Escuta um canto sobre a multidão Da Babilônia poucos ouvirão essa canção É o brilho verde da nossa nação É ofuscado pelo medo da destruição A inocência do nascer Libera uma energia pura ao crescer Num simples despertar de uma flor De uma grandeza natural que o homem se tornou Um possessivo necessário Mas não deu o valor Desperdiçando teu carvalho E o mundo não olhou E recompor é necessário E o dom do Criador Tem que seguir, ser respeitado Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza Não sabe quanto vale a terra que plantou O ar que respirou a água que o povo tomou A mensagem é assim Nossa sobrevivência Ela é a mais linda Ela é simplesmente a nossa essência Então pega a visão E tenha noção E tenta refletir Pois se ela acabar Pois se ela acabar Não vamos estar E tentar te dizer O que é a natureza Vou mostrar pra você É isso aí galera Fizemos, concluímos essa série Que foi demais Essas três músicas Eu acho que cada uma Trouxe uma sensação diferente Cada uma trouxe A sua palavra O seu sentimento E isso Eu acho que nos aproximou mais A gente se conectou mais com isso Porque a gente vivenciou Experiências diferentes Em lugares diferentes E a parada tá aí A gente vê Sem pressa Com calma Focado naquilo que a gente Quer mesmo Então Foi Mais demais galera Mais demais Exatamente O mais incrível disso tudo É que a gente pôde Vivenciar vários momentos E várias energias Diferentes A gente passou pelo romantismo A gente passou pelo momento De amizade intensa E agora a gente tá aqui Nesse lugar maravilhoso Aproveitando e desfrutando De tudo que Deus fez pra gente É isso aí A gente só tem a agradecer Muito de coração Pelo universo proporcionar Essa coisa linda Que é a natureza E pelo Criador Proporcionar a gente também Momentos e sentimentos Com pessoas Diferentes E poder compartilhar Isso Foi a coisa mais especial A gente só tem que agradecer Mesmo A gratidão eterna Sempre 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 Paz Valeu Tchau Obrigado.